Se São Paulo tem a semana de moda com os modelos mais bem pagos do mundo, o Beraba tem a semana de desfile mais cara do planeta. Só que algumas diferenças, né? A passarela é de grama e no lugar de modelos esbeltos, touros de quase uma tonelada valendo milhões de reais. Pelo escovado, cauda aparada, chifres brilhando. Mas nenhuma beleza se compara à qualidade do DNA. Neste desfile, a herança genética vale muito mais que qualquer outro atributo. Estes touros estão entre os melhores reprodutores do país. Animais capazes de hipnotizar criadores do Brasil inteiro. Afinal, qual produtor não quer ter no próprio rebanho um top model da genética bovina? Todo criador, eu acho que trabalha pra isso, né? Pra tentar ter um animal que destaque pra mim pra uma central. Na passarela, cada um faz a propaganda de si mesmo. 42 touros ebuínos e europeus. Pesam em média 900 quilos. Guardam todas as características de um campeão. São os melhores touros disponíveis das suas raças. E mais do que isso, são touros provados pela sua progene. O criador, o cliente que compra uma dose de sêmen, ele tem o conhecimento do que esse touro vai transmitir pra sua progene. O sêmen desses animais vale ouro. E durante o evento é vendido a preço promocional. Uma dose de meio miligrama varia de 11 a 200 reais. Em quatro horas são vendidas 40 mil doses. Durante a Expozebu, a central fatura um milhão e meio de reais. É um sinal de que o mercado da genética conquistou os pecuaristas. Sem a genética não vai a lugar nenhum. Tem que ter genética. Quem não fizer, não vai pra lugar nenhum com gado, seja lá que tipo de animais forem. Acreditamos muito no investimento genético, investir em touros, em touros melhoradores. E daqui pra frente, é trabalhar cada vez mais firme nesse setor.